Muito obrigado pelo companheirismo, pela parceria, por estar junto conosco, nos ajudando a consolidar a cada ano que se passa, mais um sonho na educação da Escola Estadual Regílio de Belo Frango. A todos vocês, uma boa noite e declaro iniciado a Noite Cultural da Escola Estadual Regílio de Belo Frango. Convite. Poesia é brincar com palavras. Como se brinca com bola, papagaio e mião. Só que bola, papagaio e mião, de tanto brincar se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Para dar início às nossas apresentações, eu convido os alunos que participam do programa JPPias, juntamente com as professoras Vanessa Ferreira, professora de Educação Física, e Érica, professora de Biologia e coordenadora do programa, para fazerem uma apresentação de ginástica geral para vocês. Música 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 Tchau, tchau. 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 Gente, tem cadeira vaga, vamos sentar, para que todo mundo possa assistir, né? Dando continuidade às nossas apresentações, eu convido ao palco os alunos do 2º H e 3º F.